Nós estamos mudando o Rio Grande. Na saúde, o governo pela primeira vez investiu os 12% que manda a lei. Na educação, evoluímos para o segundo lugar no Brasil. Estamos desativando o presídio central, mas sabemos que não se resolvem todos os problemas em apenas quatro anos. E é por isso que queremos a oportunidade do segundo mandato para concluir esse trabalho e fazer um Rio Grande melhor para todos. Legenda Adriana Zanotto